Opa, como é que vocês estão, hein? Estamos voltando à programação normal e com isso eu vou estar trazendo aqui algo que eu até agora não vi ninguém falando sobre. Pelo menos até o momento que eu tô escrevendo esse roteiro. Mas antes de começar a falar dele, eu tenho que dar um contexto. Vamos lá. Lá tava eu caçando ideia de vídeo, até que um vídeo bem esquisito me chamou a atenção. Ele tava lá na minha home do YouTube e esse vídeo se chama Toy Tumor. E tem essa thumb aí bem amigável. Com isso eu cliquei no vídeo e, cara, vocês vão entender meu choque. O nome desse canal pra início de conversa é Chamomil. E esse vídeo se passa no universo de Toy Story. Mostrando logo de cara o Andy. Só que ele tá meio diferente assim, tá ligado? Coisa pouca, nem percebi. Andy então tá brincando com o Buzz e o Woody. E o contexto da brincadeira é meio diferente do que vimos nos filmes, sabe? Pelo menos assim, se você viu o Woody e o Buzz brincando disso aí no filme, eu acho que você entrou no site errado mesmo. Enfim, Andy tá lá se divertindo muito com os brinquedos, até que sua mãe o grita, mandando ele descer logo. Já que tá quase na hora da escola do menino. Claro que ela grita assim, de uma forma bem meiga, sabe? Andy, eu não sei, eu tô quase todo, eu não sei. Nessa que sua mãe grita, Andy simplesmente larga tudo ali e sai do quarto. A cena é cortada, mostrando os brinquedos que foram simplesmente largados ali. O vídeo começa a se distorcer de uma forma esquisita, quando tempos depois, Andy tá de volta. Ao abrir a porta do quarto, ele olha para a mesa onde ele deixou os brinquedos e percebe que eles não estão ali. Por algum motivo, Andy fica muito estressado e gritando, ele questiona sua mãe se foi ela quem mexeu nos brinquedos dele. Nessa que ele tá putaço, ele só escuta um barulho, como se fosse uma pecinha de brinquedo caindo no chão. Ele olha para trás e percebe que o barulho tá saindo do armário dele. Sem medo nenhum, ele vai em direção ao armário e abre. E por algum motivo, quem tá lá é o Balloon Boy. Sim, ele enche o nosso saco até aqui. Andy olha para o lado e percebe que tem uma caixinha de música tocando sozinha. Essa música continua tocando até que essa caixinha abre. E de dentro dela, sai um livro, onde na capa tá escrito O LIVRO DOS SEGREDOS. Andy o curioso decide pegar esse livro, mas antes mesmo dele conseguir fazer qualquer coisa, uma criatura bizarra aparece e pega ele pela mão, assim, um negócio que diz. E ao se aproximar mais, nós vemos que essa criatura nojenta é nada mais e nada menos que a mistura de vários brinquedos do filme. A partir daqui, eu tenho que ser mais cauteloso de como descrever essa situação. Andy, que agora tá nas mãos dessa criatura, começa a gritar de medo. Mas isso não é o suficiente. Então, essa criatura, que eu vou chamar de Woody, porque ele tem o rosto do Woody, com a sua outra mão, ele começa a arrancar a pele do rosto do Andy. A cena em si é bem bizarra e bem visceral. E antes do Woody fazer qualquer outra coisa ou terminar o trabalho, alguém taca uma garrafinha na cabeça desse monstro. A cena corta e mostra que quem tacou essa garrafa foi a mãe do Andy, que é tão esquisita quanto ele. Ela grita pra essa criatura não encostar um dedo sequer no filho dela. Mas antes dela sequer completar essa frase, o Woody pega ela e parte em dois. Sim, eu não tô brincando. Ela é partida em dois. E pra piorar toda essa situação, é aqui que eu falo para as crianças tamparem os ouvidos, os olhos ou até fechar o vídeo. Porque o Woody pega uma das truas da mãe do Andy e suga. Fazendo com que ela fique sem sangue e morra, né? E nesse caos todo, de alguma forma, o Andy tem uma arma no quarto. E nessa, ele atira contra o Woody. E assim, o vídeo acaba. É, agora eu acho que você entende o meu choque na hora que eu vi esse vídeo pela primeira vez. Então eu entrei nesse canal e fiquei procurando outros vídeos bizarros pra contar pra vocês. E, então, hoje eu vou contar pra vocês a história de alguns vídeos que eu compolei desse canal, dos que eu mais gostei. E só bora. O vídeo começa com o Lolo Molusco fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Reclamar. Ele tá indignado que ele foi chamado pra ir ao Siri Cascudo no fim de semana. Eu também reclamaria. Enfim, mas já de começo você percebe que tem algo estranho. Além do próprio Lolo Molusco, temos o Siri Cascudo. Em um ambiente completamente abandonado. O Lolo Molusco começa a gritar pelo seu Siri Geijo. Quando completamente do nada, o maluco se acende atrás do Lolo Molusco. Onde mostra essa versão bizarra do Bob Esponja. Mas calma, se você acha que ele tá bizarro assim, não se preocupa que ele vai piorar ainda mais. Mas voltando, o Lolo Molusco toma um susto do carará com o Bob Esponja e pergunta pra ele o que diabos ele tá fazendo ali. E como resposta, o Bob Esponja faz isso. O Lolo Molusco fica assustado com essa situação e começa a ficar puto com o Bob Esponja. Depois tá brincando com ele daquele jeito. Quando de repente, atrás dele surge novamente o Bob Esponja. De uma forma pior do que ele já tava. Ele então começa a falar coisas sem perna e em cabeça pro Lolo Molusco. E a única coisa que eu entendi é que ele elogiou o nariz dele. E o Bob Esponja gostou tanto do nariz que ele simplesmente meteu a língua no meio do nariz do Lolo Molusco. Sem medo. O Lolo Molusco obviamente fica puto e empurra o esquisito do Bob Esponja pra longe. O seu Siri Geijo então finalmente aparece falando que tem observado o Lolo Molusco trabalhando por um tempo. E com as contas que ele fez, o Lolo Molusco foi tão incompetente que ele tá devendo muito dinheiro para o seu Siri Geijo. Já que na verdade ele só faz dormir. O Lolo Molusco fala que ele não vai pagar de jeito nenhum. Mas de uma forma surpreendente. O que o seu Siri Geijo quer na verdade não é dinheiro. Não do Lolo Molusco. Ele quer um suco especial que Bob Esponja havia comentado. Seu Siri Geijo então se retira dali, mas não antes de chamar o Patrick. A cena corta para o Lolo Molusco que tá confuso demais com essa situação. E atrás dele aparece um Patrick. Que com todo respeito, tá completamente deformado. O Lolo Molusco começa a acordar depois desse susto que ele tomou. Sua visão tá meio embaçada. Mas podemos ver claramente que ali tá o Bob Esponja. Coçando a bunda. O Lolo Molusco grita por ajuda e Bob Esponja começa a tranquilizar ele. Falando que o seu sacrifício ajudará muito o Siri Cascuda a se tornar um lugar melhor. Nessa, o Lolo Molusco faz a mesma pergunta que a gente. Sacrifício? Sim, meu amigo. O Lolo Molusco tá preso e pendurado sobre todas as suas pernas. É sério. A cena corta para o seu Siri Geijo. Porém, sua forma tá completamente bizarra. Ele se tornou uma criatura gosmenta. Que agora precisa do Lolo Molusco para o ajudar a manter sua forma física. E eu tenho quase certeza que isso foi uma referência ao episódio onde o seu Siri Geijo quebra sua casca. Mas isso não importa. A Bob Esponja, como sempre, atende aos pedidos do seu Siri Geijo. E assim, aperta um botão. Esse botão faz com que algumas mangueiras que sugam até sua alma caíssem e começassem a fazer isso aí com o Lolo Molusco. A cena é cortada para o mais novo cardápio do Siri Cascudo. Onde temos um novo futuro pedido. Suco de Lula. E é assim que esse vídeo acaba. Bom, eu acho que já deu para captar bem a essência desse canal. É como se ele fosse um Astro Boat, só que versão 4K Ultra HD. Mas mesmo esse canal tendo essa vibe de desenhos perturbadores e tal. Ele também faz coisa séria. E ele trouxe um vídeo onde mostra uma espécie de FNAF VHS bem autoral. Acredite ou não. E o nome dessa série é Barbaras Daker. O vídeo começa com um vídeo de instrução para a manutenção dos animatronics desse restaurante. O primeiro passo para a manutenção é apertar um botão que fica na lateral do animatronic. Apertando esse botão, você pode abrir a caixa torácica dele. E claro, sempre tomando todos os cuidados possíveis. Então se você for abrir, dê dois passos de distância do animatronic para evitar acidentes. Mas nessa aqui o tutorial está explicando detalhadamente o que fazer para não se machucar. A pessoa que estava assistindo isso simplesmente ignora tudo e parte para o trabalho dela de uma vez. Porque ela está sem paciência. Então quando corta para a visão desse guarda, a gente vê que ele vai logo em direção para o palco. Onde ele começa a bisbilhotar algumas coisas que tem ali. E entre elas tem umas cabeças de animatronics jogadas bem semelhantes ao Bonnie e a Chica. Só para deixar claro. E quando o guarda está distraído ali, olha para o lado. E ao apontar a lanterna para cima, ele vê um animatronic enorme. E diga-se de passagem, muito semelhante ao Fredbear. Eu amo o Fredbear. E como já vimos aqui, ele é meio sem paciência. Então um imbecil clicando o botão que está na lateral do animatronic sem dar os dois passos para trás de segurança. E como já avisado no vídeo de instrução, o animatronic pula em direção e o guarda toma um susto na porra. Mas continua firme e forte. Até agora, esse guarda chega mais próximo e dentro da caixa torácica do animatronic, há uma telinha. Onde mostra um vídeo de tutorial de como mexer nesse bicho esquisito. Temos três tanques que estão cheios com o líquido azul. E na frente desses tanques, há três botões vermelhos. E ele tem apenas uma tarefa simples. Ele está responsável por monitorar esses líquidos e não deixar que eles cheguem no zero. Então pra isso, antes deles chegarem no zero, ele tem que apertar esse botão. Apenas isso. Nessa, ele fica mais tranquilo pensando que o trabalho vai ser bem simples. Quando de repente, um barulho interrompe a concentração do guarda. Até que... Tá, eu não vou mentir, eu tomei um susto do caralho. Mas enfim, mesmo depois desse caos todo, ele ainda tenta manter o foco no trabalho. E ele quase deixa os tanques se esvaziarem. Mas por pouco, ele consegue manter os tanques cheios. E por algum motivo esse imbecil, tá brincando com essa situação. Então ele começa a olhar pra trás rápido, falando... Ah, te peguei, hein? Caramba. Nossa, né? Vai que eu vejo algum animatronic despercebido aqui. E aí, não tem ninguém está aí. Beleza, ele está me assustado agora. Olá? Meu... Meu coração. Olá, minhas! Olá, minhas! Olá, minhas! Eu vou peguei na minha pedaça, você jerse! Minhas eyes são tão warm! Sobrei, eu peguei? É, a gente vai ter que esperar mais um vídeo. Sim, depois disso tudo, a gente ainda vai ter que esperar por novos capítulos. Não vou mentir, eu fiquei frustrado desse merda no Temurji. Mas bom, eu espero que vocês tenham gostado desse caos todo que foi esse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga as novas atualizações sobre essa história do FNAV HS, deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse canal que tem um monte, deixem aí nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like aí, seja membro se puder e se inscreva. Beijão, até a próxima.